Só vamos. Trouxemos o primeiro, trouxemos o segundo e vem o terceiro. Dá-lhe! E ainda o nosso custo vai ficar zero aqui do Rei Jarvan. Vigar. Podemos vir com o Jarvan. É a hora de tentar controlar esse board. Estamos enfrentando a que chance vir. Interessante que esse deck, mesmo com os nerfs, ele continua sendo muito presente no meta. Talvez Galho e Rei J4, J3, nós não precisamos agora. Vamos guardar o Azalongos protegidos. Opa, pegamos Spells. Algumas tricks de batalha, isso é excelente. Podemos jogar inicialmente com o Azalonga. A gente vai querer proteger ele. Desceu pro Magero. Ele pode gastar Spell, né? Mas, tá válido. Dependendo do que ele fizer depois, nós temos como proteger aqui o Azalonga. Não quer morrer? É só não fazer coisas horríveis. Um Aksham. Não queria revelar? Como que ele pode jogar aqui? Dessa forma, se ele quiser bater... Não, nós não vamos gastar nada. Deixa ele pegar a trick de batalha dele. Aqui já fica mais interessante. Porque nós podemos jogar dessa forma. E puxar o Aksham. Ainda que ele suba o ataque ou a defesa... Fica interessante. Poderíamos bater com outras coisas? Acho que não é necessário. Tá bom. Agora, se ele tiver outra Spell de proteção... Não tem muito que a gente possa fazer. Mas tirar o Aksham é importante. Beleza. Nosso J4 tá quase upado. E temos um Galen. Curve interessante. O problema é que aqui a gente não lida tão fácil. Nós podemos ir com o Dragão Furioso. A gente pode abrir batendo. A gente puxa o... O Aksham. Será que ele bate? Tudo bem? Tá bom. O oponente tá nas dúvidas ali. O certo seria blocar. Só que... Não tem necessidade. Nós podemos jogar com mais paciência. Se nós puxarmos aqui... E aqui... Na verdade, a gente pode... Pôr nos Laurens. E trazemos o nosso J4. Puxando aqui o Aksham. E ele tem que gastar muita coisa. E o J4 ainda fica vivo. Poderíamos ter jogado diferente, né? Poderíamos ter posto... Aqui na... Caçador Implacável. Pra aumentar a chance dele sobreviver. Tá. Ele tá upando o nosso J4. Pra gente... Ok. E... A gente tirou aqui. Que já tá ótimo. Não tem problema. Aliás, se ele vier com uma se vir... É um pouco chato. Tudo bem. Vir com galho... É ótimo. Porque a gente aumenta aqui a defesa. Vamos lá. Sivirzona. São só negócios. Tá. Aqui ainda... Tá válido. Podemos vir inicialmente com... Plumageira. A gente quer fazer um bom ataque aqui. Inicialmente, é melhor nós puxarmos a Sivir. Nossa senhora. Vamos ver. Um atrás do outro. E aquele... O Pô... A Sivir. Foi um bom ricochete dele. Tirou aqui nossa defesa. Obrigando... Nós termos... Nossa. Ficou perfeito aqui pro oponente, hein? Se nós fizermos dessa forma... Vamos ver o que a gente pega. Podemos bater aqui. Tirando. Tirando. Na verdade... A gente precisa trocar... Ali. Vou acabar adormecendo. É válido. É válido. Dado isso... Vamos dar... Vamos bater primeiro. E a gente espera pra ver o que o oponente faz. Acho que vou gastar no... Galho. Por causa do Spell Shield. Não, um pouco de besteira. Galho é condição de vitória. Podemos vir assim. Tirar Sivir é importante nesse match. Agora a gente tá bem no top deck. Só que o oponente tem aqui o tesouro, né? E duas cartas. A gente só tá com uma. Outro galho. Não é ruim. Não é ruim mesmo. Porque nós temos o Dragão Furioso. E é um matchup bem interessante. Porque se vir a Kishan... Nossa, comprou muita carta. Faço tempo. Faço metas. Só que é um deck que demanda muito da pessoa manjar como é que joga com o deck. Não é simples de pilotar ele. Até aqui... É aceitável? É aceitável. Quanto que ele tá pra upar? Aqui não vai fazer muita diferença. A gente só passa. Tomara que ele não pegue roubo de vida. Qualquer coisa nessa linha. E o Spell Shield vai ser fundamental aqui. Nossa, boa combinação aqui pro oponente. Aqui a gente só passa. Podemos jogar dessa forma. Se ele tiver Spell pra gastar, ele vai ter que ter agora. Pelo menos a gente fica com uma tropa viva. Isso vai ficar ótimo na minha tenda. Nossa Senhora, eu tô com pouca carta, mas assim, a chance dele voltar é grande. Você quer ver que ele vai pegar um roubo de vida? Ah, talvez ele vai ter mais um turno de ataque. Não teve. Procurem sempre bater com a sua... Opa. Quase que a gente faz misplay. Calma. Deixem a D ali por último, pra dar menos informação. E GG. Partida sua naça contra a chance de ver. GG, demanda muito esforço pra jogar com o deck, mas vale a pena. Nice. Ó, Zoe Aurelion Sol com Ilhas das Sombras. Hum, isso daqui é perigoso. Não sei se ele vai ser uma versão com ramp. Combate individual, nós podemos segurar? Podemos. Até gostaria de segurar graveto pra Zoe. Nossa Senhora, tá escudo. Acho que aqui a gente menos precisaria, só que depende se a gente tiver o Asa Longa. Não tivemos, então acaba que tá bom. Bastante spell. Pouca unidade. Isso pode ser muito ruim mais pra frente. Outro graveto, não é ruim. Só batemos. Ele tem Ilhas das Sombras, então não é difícil conseguir... Dar um de dano aqui no plumageiro. Por que a gente já tá tentando eliminar essa Zoe? Quanto menos ela ficar viva, melhor. Essa troca foi ruim pra nós. Porque ele vai abrir batendo, possivelmente. Não quero gastar combate individual agora. Tá, outro Rei Jarvan terceiro. Vamos pressionar um pouco mais o ataque assim. Dependendo do que ele tiver... A gente tem que atacar. Eu tava pensando em não atacar nesse turno. Mas, ele ia ter aqui o Banquete Culel. Eliminar um e impedir nosso ataque de uma forma ou de outra. A gente tá precisando de um pouquinho mais de tropa pra limpar... O Vidente. Não é Vidente o nome dele. É o Vidente da Montanha, tá certo. Só que a gente não tem agora tropas. Mas, viemos com uma mão muito pesada. Protetora. Ajuda o Peronomucho. Já daria pra abrir batendo e puxar ali, né? Só que a gente queima muita mana dessa forma. Vamos deixar, vai. Porque... Aqui... Dá pra bater com o Jarvan. Há chances dele dar uma remoção pontual aqui. Só que como ele teve... Fazer essa troca não é ruim. Uma que já conta um pouquinho pro nosso level up. 6x6, ainda demos 3 de dano. Tá valendo bastante. E temos o Rei J3. Pra ir comprando os Jarvãs. A Sarcedotisa. Vamos com ele. É bem válido. Trito nas estrelas. Hum... Se ele pegou uma zoia aqui. Graveto. É triste puxar uma aranhinha. Só que... Mais um. Não precisamos gastar na aranhinha. Pra falar a verdade. Vamos manter nosso plumageiro vivo. Parece bom. É... Próximo turno vai vir brabo. Só que a gente não quer dar tempo pro oponente de jeito maneira. A melhor das cartas eu acho que seria... Ou galho. É galho seria uma boa carta. Lembrando que ele tem silence, né? Esse daí é um detalhe que a gente passa um pouco despercebido. Compramos o último Jarvã? Talvez... Por uma mana, hein? A gente vai ter que jogar atacando. Podemos fazer assim. A gente quer pressionar pra tentar fechar jogo. Dá pra aceitar o dano. Vamos ver o que que a gente pega. Aqui a gente oferece mais um de dano. Talvez faça a diferença. Porque é um de dano agora e um de dano posteriormente com o Jarvã. Tá certo. Três de vida. Vamos lá. Bem no limite. Deixem o Aurélion só por último. Opa, a gente pode recuperar muita vida nesse processo. Agora eles vão prestar atenção. Só que ele queimou, né? Tá bom. Ele tem que lidar com tudo. Com três de vida. E nós estamos upando o Jarvã. A sorte está lançada. É bem late game o deck do oponente. Então, ele vai ter respostas. Ah, não salva ele ainda. Sete de vida. GG. Olha. Eles vêm. Sem recurso. Só temos a vontade e o desejo de ganhar. Conseguimos dar a volta contra um deck super late game que controlou nosso board. Partidão. Que da hora. Senna Veigar. Nossa senhora. Esse deck aqui tá aparecendo demais mesmo. Eu, pelo menos, já tô um pouquinho cansado de enfrentar essa match. Não nos importa tanto o Plumageiro. Por quê? Ele consegue eliminar muito fácil o Plumageiro. O Azalonga já fica uma carta um pouco mais interessante. Caso ele venha bater, nós vamos ter que gastar o Azalonga. Se ele vier com três, dois. Seria um tanto ruim. Pra que a gente pode desenvolver? Ele já não elimina tão fácil. No caso, nós só passamos. Porque ele tá queimando mais mana que a gente. Poderíamos vir aqui. Já que já nos permite bater no Catalisador. Agora, caso ele queira eliminar, não tem problema. A gente fica com a nossa tropa viva. É melhor dessa forma. O único ruim que nós não vamos ter a mana do Veigar, né? É, isso é um pouco ruim. Ah, ele não teve Veigar. Isso é ótimo pra nós. Daria pra desenvolver outro Azalonga? Dá, dá pra desenvolver outro Azalonga. Porque caso ele desça Veigar ou Senna, nós temos como lidar. Aqui ele já não tem mana pra Senna. Ou pra Veigar. Podemos bater dessa forma. E aqui a gente tá tentando fazer o level up do Jarvan também. Aqui deixamos. Tudo bem, ele já gasta um. Tudo bem, aqui a gente só passa. Próximo turno, a gente não tem muita play. Se não foi nosso turno de ataque. Veigar. Podemos vir com o Jarvan. É a hora de tentar controlar esse board. Se ele tentar eliminar aqui, a gente não pode deixar esse Veigar vivo de jeito maneira. Vamos vir com o Rei J3. Com o J4. O que ele vai ter? Um chamado da Névoa? Muito chato. 7, 8, 9. Tem como ele limpar tudo. Só que... Fica muito interessante. Porque a gente tira aqui esse Veigar. Tá. Não tinha muito que nós poderemos fazer nesse caso. Só que a gente oferece mais dano. Vamos bater com a Protetora. Tá com o Queologista. Nós vamos ter outro Rei, né? Vamos explorar a vida. Que é ótimo. Dá pra vir dessa forma. Quanto mais tropas nós ficarmos vivos, com tropas vivas, melhor é. Tem que deixar aqui com um de vida. Que é muito ruim. Nossa, que beleza. Compramos o Jarvan. O oponente descarta a carta de menor custo que tiver. Ok. Daria pra vir aqui, né? Na verdade, a gente tá oferecendo mais dano. É que a gente só passa. Não precisamos nos preocupar. Porque a gente abre batendo. Só vamos. Se ele tentar eliminar... GG. O oponente fala assim. Ah, vamos tentar pegar de surpresa. Nós somos Sennieveger. Só que nós somos os Cavaleiros do Rei aqui pressionando o ataque. Nice. Interessante. J4 com Galho. E Brown. Nosso deck é parecido. Só que o dele... Tenta fazer com a linha do Brown. O level up mais fácil. Tanto do Jarvan. Quanto do próprio Brown, né? E do Galho também. Nossa, a sinergia é boa. Muito boa a sinergia. Interessante. Não testei ainda essa combinação. Temos muitos Gravetos. Vamos dar Gravetada aqui. Com certeza. Só que aqui a gente vai passando. Não tem muito que a gente possa fazer no momento. Temos que aceitar esse dano. Não quero comprometer mana agora. Protetora? A magia nos guia. Dá pra aceitar. Gastamos só um Gravetim de leve. Gostaríamos de comprar o Rei J4... O J3. Ó! Coração das cartas! É isso mesmo? Porque nós temos o combo. Só passamos. Nós estamos com mana igual. Infelizmente... A mão nossa veio pesada. 3, 6, 7, 8... Não é muito dano. Podemos queimar mana. Tá tranquilo. Não tem problema. Assim, é triste. É. Mas... Ainda é aceitável. Mão bem pesada. Nossa. Postura? Só passamos. Não tem por que desenvolver agora. Opa, a gente deve estar pensando assim. Por que que tá jogando desse jeito, né? Aqui a gente é obrigada a trocar... A trocar, não. A descer alguma tropa. Porque senão vai varar muito dano. Eu te cobro. Nosso legado perdura. Daria pra deixar ela viva. Vamos seguir essa linha. Também daria pra tentar atirar aqui. Ok. Dá para vir? A seu serviço. Vamos vir com o dragão furioso. Pra tentar atirar aqui o arquiteto. Próximo turno nós vamos com o rei J3. Ah, o oponente pensou bem aqui. Tirou, né? Hum. O problema é que a gente precisava lidar com essa tropa. Tá bom. Aqui sobe um pouquinho o ataque. Já ajuda. Acho que podemos dar um graveto. Pra evitar um open. Galhozão. Vamos ver como o oponente bate. Tá. Tamo vivo. Podemos vir aqui. E o combo tá feito. Vamos ver se a gente consegue limpar as tropas dele. Ah, o problema é que o galho vai tá upando nesse processo. Não tem muito que a gente possa fazer quanto a isso. Só que com a transposição... Nós conseguimos puxar muita coisa lá. E quem sabe tirar o galho. Só vamos. Vamos que a hora é agora. Damos a primeira transposição. Caso necessário... Nós temos mais uma. Ele pode ter um combate individual. Algo nessa linha. Ó, vejam que agora os Jarvãs estão com custo zerado. Nós podemos abrir batendo com o dragão furioso. Aqui dá pra puxar. A errante vulpina é uma boa, mas... Só vamos. Trouxemos o primeiro. Trouxemos o segundo. E vem o terceiro. Dá-lhe. E ainda o nosso custo vai ficar zero aqui do rei Jarvã. Dependendo... Nós temos até spells pra tentar proteger. E fazer mais um turno. O oponente deve estar em choque. O que que aconteceu? Eu perdi o bonde passando? Deve ter percebido que já perdeu. Tá. Ele vai tentar fazer ali sobreviver. Daria pra dar mais uma transposição? Até dá. Mas não tem muito que a gente possa fazer agora. Pra um opa. Beleza. Só vamos. E aqui ele vai ter mais um turno de ataque. Só que bloco nós temos, né? A gente é obrigado a fazer alguns blocos. A gente... A gente consegue sobreviver ainda. A não ser que ele tenha algum spell. Hum... Convocação. Isso vai ser muito ruim. Por quê? Ele vai dar o sobrepujar. Ah, mas dois mais dois não nos incomoda tanto ainda. Eu uso a coroa e carrego o fardo dela. No processo que ele for dar a outra troca de postura. Nós damos graveto. Aqui. Porque a gente consegue, às vezes, estar comprando a spell. O combate individual. Não é ruim. Poderíamos jogar. Dessa forma. Gostaria de dar a protetora. Mas vai ser difícil aqui. Bem difícil. Os dois com regeneração. É chato. Ele vai puxar o nosso J4 aqui. Nós somos obrigados a blocar. Quem se atreve a desafiar minha vontade? Infelizmente. Só passamos. Dá pra... Ah, a gente não veio com os nossos combates. Aqui GG. Mas foi uma partidaça. Deu pra mostrar o combo. Nossa senhora. Dá, dá. Aqui não tem como. Não tem como. Vamos mandar um bom jogo aqui pro oponente. Foi uma partida boa. E deu pra se divertir. O fardo ainda fala. O que aconteceu aqui? Nice. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.